Jeová, és tu guardador, és tu sombra, na tua mão, terejou. Jeová, és tu guardador, és tu sombra, na tua mão, terejou. Jeová, és tu guardador, és tu sombra, na tua mão, terejou. Nuestra ayuda proviene del Señor. Nuestra ayuda proviene del Señor. Nuestra ayuda proviene del Señor. Que são os cielos e a terra, confio em mim Que são os cielos e a terra, confio em mim Eu confio em mim Eu não estou só, eu mais meu guardador Eu não estou só, eu mais meu protetor Ele me cuida Eu não estou só, eu mais meu guardador Eu não estou só, eu mais meu protetor Eu não estou só, eu mais meu guardador Ele me cuida Eu não estou só, eu mais meu protetor Eu não estou só, eu mais meu guardador Eu não estou só, eu mais meu protetor Meu ajuda, meu ajuda não vem do Senhor Meu ajuda não vem do Senhor Meu ajuda não vem do Senhor Que são os cielos e a terra, confio em Ele Que são os cielos e a terra, confio em Ele Eu confio em Ele Confio em Ele Eu confio em Ele Eu creio em Ele, Ele me cuida, Ele me guarda, vou ser meus olhos a Ele, a Ele.